O Vasco recebe a equipe do Grêmio, Alan. Muito bem, esse é um dos jogos que a TV Globo vai transmitir nesse domingo, Vasco e Grêmio. Ainda não há a divulgação oficial da chamada divisão de praças, para a gente saber quais regiões do país, quais estados vão receber o sinal de Vasco e Grêmio, quais vão receber Corinthians e Atlético Mineiro. Mas quem me acompanha nas redes sociais vai poder depois, tem aí AlanSimon91, acompanha lá, porque assim que a Globo soltar essa informação, eu publico um mapinha e você fica por dentro de tudo isso. De qualquer maneira, Vasco e Grêmio é um jogo que a gente já tem até a escala de transmissão da Globo. A TV Globo vai com o Luiz Roberto como narrador, além do Júnior e do Roger Flores como comentaristas. Quem não tem a possibilidade de ver na TV Globo, porque a Globo na sua região vai estar mostrando Corinthians e Atlético Mineiro, poderá ver esse jogo no Premiere, assim como o outro jogo da Globo também, que já já a gente fala. Mas quem não estiver em região que mostre o jogo na TV Globo, poderá no pay-per-view, que você pode assinar na TV paga ou diretamente no streaming pelo Globoplay ou pelo Amazon Prime Video. Alan, você queria trazer só mais um detalhe sobre a partida do São Paulo? Eu acho que passou batido aqui na nossa comunicação interna. Pode falar, querido. Todos os jogos do Sport TV no Campeonato Brasileiro são também exibidos no Premiere, então também tem a opção do pay-per-view. Isso é muito importante, por mais que algumas pessoas possam falar se eu tenho o Sport TV, eu tenho o Premiere também. Mas muita gente assina o Premiere pela internet e não tem o Sport TV em casa. Então se o jogo fosse só no Sport TV, você não teria essa partida. Então sim, os jogos do Sport TV também são transmitidos pelo Premiere. Agora voltando então para Vasco e Grêmio. Feito esse detalhe, esse recado importante, eu quero contar para você o seguinte. O Vasco, ele não conta com o Paulinho, o Jair e o Payet. O trio está no departamento médico. Vamos botar na tela a provável escalação do Vasco, do técnico Ramon Dias, que estreia contra o Grêmio neste domingo, 4 da tarde, Campeonato Brasileiro. O goleiro é o Léo Jardim. Aí o Vasco joga com uma linha de 5 atrás. Ou seja, os dois laterais têm total liberdade para atacar, mas são três zagueiros. Paulo Henrique, João Vítor, Medel, Léo e Piton. No meio de campo, o Zé Gabriel com o Galdamês e o Prachedes. Na frente, o goleador Verrete junto com o Adson. Essa é a equipe do Vasco, claro, um atacante mais móvel, um atacante mais fixo. Três zagueiros, liberdade para os laterais, para você não olhar essa escalação e dizer meu Deus, o Vasco é todo mundo dentro da área. Calma, tem sempre uma explicação para isso. Já o Grêmio, do Renato Gaúcho, ganhou um problema nos últimos dias e é um problema grave. Porque o Mike, o lateral esquerdo, teve constatado uma lesão e fica fora. O Grêmio já tinha problemas na lateral esquerda, não contava com os jogadores para a função, porque o Reinaldo se recupera de uma lesão há bastante tempo. Sobraram, basicamente, meninos da base, o Cuiabana e o Fábio. O Fábio, que é lateral direito, deve ser improvisado na esquerda. O Renato conta com alguns retornos importantes. Depois de mais um tropeço, e dessa vez um tropeço pesado pela Libertadores, o Grêmio perdeu para o Roachipato em casa no meio de semana. A busca é por recuperação, mas torcedor gremista, o Renato está bem seguro. O Grêmio acabou de ser campeão, não tem nenhuma crise assim. Ah, vai demitir o Renato. Não, isso não vai acontecer. Vamos para a tela, para a escalação do Grêmio. Provável time do Grêmio que enfrenta o Vasco neste domingo. O Marquezinha, o goleiro, o João Pedro, o Kahneman, o Jeromel e o Fábio. No meio de campo, o Vilhaçante, o Pepe e o Cristaldo. Na frente, o Gustavo Nunes, o Pavon e o centroavante, Diego Costa, que é quem é mais responsável por colocar a bola na rede e marcar os gols do Grêmio.